Biel, meu filho, uma boa noite pra você Biel, eu vi seu vídeo, me emocionou bastante, você é um rapaz aí humilde sim, tá perdoado, tá perdoado certo, e você pode, também é um autorista, você pode pegar meus vídeos de agora em diante, colocar no seu canal aí também aí, e sucesso pra você aí, tá bom? E parar que essas ondas aí estão pegando vídeo, só pensando em morte e vai matar, é ruim isso aí, é ruim, isso passava meu aí, não conseguia nem ser lembrado mais, tá? Eu agradeço de coração você ter apagado tudo aí, valeu mesmo, tá bom? E por que você não procura uma terapeuta que nem eu procurei, entendeu? E muitos procuraram, entendeu? Pra tirar esse negócio da sua mente, ainda fazer uma lavagem da sua mente, isso aí, outras coisas mais da hora na sua mente É, meu, negócio de morte, não sei que negócio de morte, falaram, tô papoçado, negócio de morte, entendeu? De destruição, guerra, esse negócio não é comigo não, eu tô aí na paz, tá? Tô com uma família aqui, uma equipe aqui maravilhosa que tá me ajudando, entendeu? E eu tô, nós estamos na rua, tá bom? E eu torço pra você aí, tá bom? E valeu pelo você ouvindo o meu pedido Um abraço pra você aí e muito sucesso!